Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como utilizar uma ferramenta de interatividade chamada Padlet. Dentro dessa ferramenta, que é um site, a gente pode colocar vídeos, pode colocar links, resumos, a gente pode deixar para os nossos alunos, ou pessoas que estão usando a ferramenta, deixar um like, deixar um curtir, botar uma estrela, ou avaliar o conteúdo que eu coloquei, beleza? É uma ferramenta de interatividade bem legal e eu quero mostrar para vocês como usar, beleza? Então, vamos lá. Primeiro a gente acessa o site do Padlet, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo esse site. Então, a gente acessou ele, a gente inscreva-se. Depois que vocês se inscreverem, eu já estou com a minha conta criada, vocês podem se inscrever com o Google, conta da Microsoft ou da Apple, beleza, pessoal? Então, depois que a gente criou o nosso login, nossa conta ali, essa é a área que a gente vai mostrar. Eu já criei esses dois para mostrar para vocês, certo? Então, aqui é criar um Padlet, aqui é entrar em um Padlet e aqui é a galeria. Vamos observar a galeria para a gente ver alguns modelos e para vocês entenderem o que é esse tal de Padlet, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Eu clico na galeria e aqui ele vai me trazer vários modelos de outras pessoas que já criaram esse Padlet. E com isso a gente vai ter alguns exemplos de como que a gente pode fazer. Eu vou traduzir a página para português, porque a maioria dos inscritos no meu canal é tudo aqui do Brasil. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso aqui. Tem um bem bacana que eu achei aqui, que é o período do tempo de dinossauros. Então, a gente vai abrir. A gente pode criar uma timeline com vários assuntos, né? No caso aqui é o tempo do período dos dinossauros. E aqui é uma timeline, é uma linha do tempo que vai mostrando, mostra um resumo. A gente pode adicionar links, a gente pode adicionar vídeos, certo, pessoal? Então, a gente vai clicando. É bem fácil de a gente criar isso aqui. Eu já vou mostrar para vocês como criar. Então, observe que legal. Aqui vai mostrando a era dos dinossauros, o tempo que eles foram vivendo. Vai deixando vídeos também. A gente clica na imagem, vai abrindo a imagem, certo? Então, tem vídeos também. A gente pode deixar vídeos para os nossos alunos verem. Olha só. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona, como que eu crio e quais as funcionalidades que tem dentro dele. Esse é um outro modelo também que é bem legal, é o resumo de um livro. Eu criei a linha do tempo da computação, só para vocês terem uma noção e que vocês podem aplicar isso para qualquer disciplina de vocês, beleza, pessoal? Então, aqui eu falo um pouco do NA, que depois eu venho falando a história dos transistores, certo? Aí o primeiro mouse, a criação da internet, dos smartphones, a internet das coisas, inteligência artificial. E aqui embaixo eu fiz uma pergunta, certo? E para quem usa o Google Classroom, eu já integrei lá dentro. Então, a gente pode clicar e já vai abrir direto na atividade que eles precisam fazer lá dentro do Google Classroom, para quem utiliza a ferramenta do Google, beleza, pessoal? Então, esse site é bem legal, ele dá bastante interatividade. Então, observem, eu posso clicar e ele vai me direcionar para o site. Eu deixei um linkado aqui e ele vai abrir o site onde está a pesquisa que eu fiz, beleza? Então, essa é a história do NA, que certo? Eu peguei de um site que eu já li aqui as informações, então está de acordo com a história. Então, é isso, o Padlet é isso, é da interatividade. A gente pode criar uma timeline, mas a gente pode criar outro tipo de conteúdo também, certo? O outro que eu criei foi áreas da geografia. Então, aqui a gente pode usar toda a nossa criatividade, certo? Eu criei o campo aqui, áreas da geografia e botei a geografia regional, a geografia física. A gente pode ir alterando o layout conforme a nossa necessidade, beleza? Eu vou mostrar para vocês agora como criar um Padlet do zero, beleza? Então, basicamente, a gente clica em criar um Padlet, certo? A gente vai definir o layout que a gente quer, como que a gente quer criar. Eu vou deixar ele apenas em mural, certo? Mas a gente pode criar em uma lista, a gente pode criar em grade. Depois vocês utilizem, cada um utiliza o seu layout para vocês testarem, beleza? Então, eu vou criar um aqui só para mostrar para vocês como que funciona o Padlet. Então, vai ter aqui no canto o botão de mais, onde a gente vai criar o nosso primeiro mural. Então, eu vou criar aqui sobre matemática, beleza? Então, cada um vai criar o seu, eu vou criar matemática. Então, a gente pode trazer aqui para dentro ou escolher um arquivo. A gente pode trazer um arquivo do meu computador, se eu quiser que os meus alunos leiam. Eu posso colocar um site, se eu quiser deixar um site de leitura, um site interativo para eles. Eu posso pesquisar diretamente no Google sobre uns GIFs, áudio, web, tudo que está dentro do Google, beleza? Então, aqui eu posso tirar uma foto também para mostrar para os meus alunos o que eu quero fazer, beleza? Posso deixar uma foto, fica da criatividade de vocês, tá bom, pessoal? Então, aqui nas configurações é onde a gente vai mudar tudo. Aqui é o título do meu Padlet, eu vou colocar matemática, certo? Aqui, descrição, é descrição do meu Padlet. Se eu criei uma timeline, se eu criei um mural, uma lista, eu vou dar uma descrição daquilo. Conhecendo a história. Então, aqui a gente vai conhecer a história da matemática, beleza? Então, o ícone, eu posso determinar um ícone para a minha criação, né? Eu posso deixar um ícone, posso deixar um emoji, eu posso colocar um animal, eu posso colocar um objeto, comidas. Eu vou ver se tem algum objeto que se encaixe com matemática, então, né? Vamos ver o que a gente consegue achar. Então, a gente vai pesquisando os objetos. Eu vou deixar aqui. Deixa eu ver o que se encaixa aqui com matemática. Eu vou colocar um gráfico, né? Ou uma... Eu vou deixar uma régua como ícone. Então, olha só, eles já alteram o ícone para mim lá em cima, beleza, pessoal? Aí eu clico na setinha de voltar, e aqui eu vou configurando todo o meu Padlet. Eu posso escolher cores sólidas. Eu vou deixar... Eu vou botar uma cor gradiente dessa vez, certo? Então, eu posso deixar um fundo azul, certo? Mas vocês podem escolher também imagens. Olha só que imagens é bem legal. Eu posso deixar uma... Olha só que bacana. Ele fica com essa imagem animada atrás. A gente pode ir configurando com aquilo que a gente queira fazer, beleza, pessoal? Fica a critério de cada um mudar e escolher uma imagem diferente. Gente, eu acho essa ferramenta muito interessante para dar dinâmica, para a gente dar interatividade ao nosso trabalho, certo? Então, atribuição, exibir o nome do autor. Então, eu vou deixar... Vocês viram que eu alterei lá em cima. Ele já botou o meu nome, certo? Então, para dar atribuição à pessoa que criou aquele mural aqui dentro. Posição da nova publicação. Então, se tiverem muitas publicações, aqui ele começa ou pela primeira ou pela última. Fica a critério de vocês, certo? Eu posso deixar adicionar comentário para as pessoas que visualizarem o meu Padlet. Elas podem comentar ali, no caso dos meus alunos, beleza? Então, eu posso deixar reações. As pessoas podem dar reações como curtir. Elas podem dar um like. Elas podem dar um joinha ou um dislike. Então, elas podem avaliar com estrela ou elas podem dar uma nota. Então, a gente pode definir uma nota também, certo? Eu vou deixar aqui como votar, como dar um like ou não, beleza, pessoal? Então, aqui é exigir a aprovação de um moderador. Por exemplo, eu sou o dono desse Padlet. Todo mundo que for respondendo os comentários vai ter que ter autorização para publicar um comentário ou um joinha, certo? Eu deixo desabilitado. Quem acessou, se for o caso, eu excluo o comentário, beleza? E filtrar linguagem obscena. Então, se alguém falar alguma linguagem obscena, ele vai substituir por emoji, certo? Então, isso aqui é bacana deixar para quem trabalha com seus alunos, certo? E aí, depois a gente dá um salvar aqui, beleza, pessoal? Então, o Padlet, a gente vem aqui e a gente pode colocar... Já expliquei o link. Pode ser um link do YouTube, pode ser um site para os alunos verem, certo? Então, o Padlet, basicamente, é isso. Esse site, certo? Ele é apenas para dar uma dinâmica, uma interatividade melhor. Olha só, eu criei a linha do tempo da computação, vou mostrar novamente. Tudo isso, os alunos podem vir e deixar o seu like, eles podem comentar no meu trabalho. Então, pessoal, o Padlet, basicamente, é isso. Ele é um site de interação, onde as pessoas, vocês podem criar um layout de vocês. As pessoas que estiverem vendo o seu Padlet, elas podem curtir, elas podem deixar o seu like em uma parte que vocês querem, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site. Espero que vocês tenham gostado. Feliz dia dos pais e a todos os pais que estão vendo esse vídeo, certo? Eu estou com a camisa aqui que eu ganhei da minha filha. E por hoje é isso. E muito obrigado!